Nessa outra tu fez todinho, está bem? Sim. Nessa grandona aqui que está maior tu fez todinho, está bem? Nessa grandona aí já foi botada. Já, né? Olha como ela está bonita. É porque eu só atrapalho, gente. Mas eu vou botar no giro, olha. Olha onde vai para onde eu ando. Vai longe, hein? Aí. Aqui. É o sangue da palma, né? E o caba da era, mas só que com essa receita brava não tem como caba da era. É faca direta. Está entendendo? Sim. Esse ano eu não boli mais nela. Boli, mas não boli mais nela, não. Nada me deu uma palma lá. Enquanto de pé, mas eu estou tirando pro gado. Sim, lá onde eu estou tirando, eu fiz um tudo tirando na carroça, né? É. Mas se eu fizer, se chover, esse ano tu já tem a palma das tuas vacas, né? Da as vacas dá uma milhada de precisão. É. Boa a gente tem para dar, não queria. É verdade, hein, João? Aqui. Ainda vai ter que subir ali, ó. Lá não está cheio, ainda na frente, né? Ah, que é. ô João tu podia parar um pouquinho para tu mostrar uma que tem ali que eu estou vendo ali vamos ali vamos mostrar aquela ali ô João aí aqui já está toda estrumada né deixa eu só mostrar aqui o porro gente vai muito longe mas não vou lá não que é muita coisa para andar e não dá tempo para andar não inclusive eu vi uma sarema correndo dentro do mato ou é um gato do mato vai abaixar não dá para ver daqui não assim com o celular não aí João aqui vai estrumar essa aqui todinho ano passado foi tu estrumou? foi essa aqui agora tem uma coisa vai fechar esse ano né João o chão que eu ganhei lá em Oliveira aí eu fui fazer o chão para tirar aí a chão da prefeitura de Oliveira voltou aqui e sim esse aqui perto é só a Oliveira né João essa parte aqui é a Oliveira é onde eu moro aqui é o município de Oliveira aí a outra parte é para a Solidade né Solidade a divisa é o rio aí do Travatá sim quer dizer que o meu já pega para a Solidade né Solidade a divisa é isso aqui esse rio aí né o rio do Travatá eu estou pensando mais na frente João quando as coisas melhoraram for a um poço ali perto na beira do rio ali naquela seca minha ali ali a leste da água porque o cavalei os pés de pás é diferente é vamos vir mais ali é que o preá deu uma piscazada na palma o preá? sim o preá gente quando pega ele faz assim né manda ele replantar ó aí aqui tá verde tá escuro vem forte aqui viu João é ô João quando tu for falar a gente fala aqui pertinho porque vai escutar a sua voz que as vezes tem umas pessoas dizem não dá para ouvir a voz do seu João não e eles querem escutar tudo que o senhor fala é a palma aqui na região da gente a gente tem que botar estômago precisa botar estômago e essa palma ela gosta de estômago e outra coisa toda palma gosta de estômago e e chuva só que a região da gente pegando pisando choque de chuva tá entendendo? pegou pouca chuva né? aí a gente aí toma faca na palma não deixa para não sair direito tá entendendo? porque tem que tirar porque tem que dar com os meus bichos né? tem que dar com os meus bichos é comprar chave para sair planta capinha planta capinha como aqui na região da gente esse campo capinha esse campo ali na frente é cheio de capinha nós vamos mostrar cheio de chuva né? é mas capinha aqui só dá se tiver uma barragem um açude né João? é ou se chover controlado né? é é pode prender a barragem é tudo tipo é né? aí agora se a palma aqui o pessoal diz que não ela é melhor que a gente tem aqui olha Paulo também disse isso ontem Paulo também disse isso ontem quem? Paulo eu dizia no começo eu já dizia no começo que eu sou melhor rechado os caras diziam que não que isso não nós lasquemos eu digo o que? era para produzir mais sabe? e essa outra aqui a gente não produzia muito não você vê que um pé daquele para botar vinte e foi dá trabalho esse aqui ele pequenininho já bota trinta é não é não? é é tanto que esse aqui não pode nem deixar passar cinco anos ela estrumada assim passar cinco anos aqui ela morre sufocada não é não? ela fecha todinha fecha que não aguenta o calor não eu vejo os cantos que fecha tô arrancando esse mato a um cheiro né? é tira uma hora para a gente estocar ela olha que esse pé de mato é para matar a cara e outra vida sabe? sei qualquer chuva que dá só é para ela não é para o mato tá entendendo? eu sei o mato não beba água dela né? é depois que a gente me enxareca e arranca arranca o mato essa parte é boa demais é porque a gente está usando essa qualidade aí você sabe tudo só para dar isso com água né? tudo só para dar isso com água é tudo só para dar isso com água é nossa praia boa demais você repara aqui está emendando está vendo? é olha a olhação dela aqui a gente já começou a estourar agora ela vai começar a botar oi agora mesmo é essa daqui daqui uns quinze dias, vinte dias quando der outra chuva né João? é e aí ela vai já vem olhando ela vai olhar já já vamos para a paima doce já vamos lá olha a ação dela é vem oi para todo canto todo canto e aí vem estourando que todo canto oi ainda está estourando olha as folhas dela aí olha e tem uma coisa vejam olha ela botando arrumando oi nas laterais dela é é na lateral é e aqui né olha os troncos aí olhando é é oi demais só nessa daqui eu estou vendo aqui ó eu vou contar só para ver só nessa folha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze só nessa folha eu estou contando quatorze ela já sai mais ainda sai é porque eu vi agora mas nesse dia pode vir aí que tem você quanta folha com vinte 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 trinta oi essa aqui tu estourou ano passado oi já agora na folha sabe oi olha a ação dessa forma aí ó não vou nem contar não mas eu arrumo ó hum oxe não vou nem contar não mas eu arrumo ó aí no caso o mato é aqui né é aí o preá vem tinha muito coroa aí dentro e xerrota o preá aqui é acabando com tudo aí ó comendo até o tronco tá vendo ó isso aqui é tudo o preá ó o preá acabando aí gente essa bola aqui todinha aqui ó que vocês estão vendo sem palmas aqui foi o preá que matou que vem e come que vem e come aí agora eu vou replantar ela todinha tu vai replantar né vou chorreu aí fica mais inquietinho no mato sabe tá entendendo aí nunca choveu né porque criou com medo no mato aí o preá fica mais no mato tá entendendo aí tu vai replantar agora vou replantar isso aqui é o preá tem que estar aí com o meu comendo mesmo aí pra dentro vamos na palma doce bora bora essa bola aqui também foi tudo o preá ó é aqui né sim aqui e o preá fez desse jeito e acabou tu replantou e o preá acabou acabou olha isso aqui é um certo mato croá tá entendendo tô aí o preá vai tá vendo isso aqui tudo é o preá pô João o gado gosta né da flor do caroá né é isso é rico com beijão pra gado só o gado do mato bode e tudo né João tá bom tá aqui a samba tá aqui a samba em todas as marias olha esse aqui ó os bichos como de lá e na primeira chuva já sai é e aqui gente é maniçoba é rico em proteína ó é agora se comer murcha e beber água né João morre de jeito morre de jeito morre de jeito o preá comia e ela vinha olhando e aí é como se eu comer que aí tá criando babuja e o preá afastou-se mais um pouco é como se passasse uma faca nela é ó gente o preá deixou rente com o chão ó mas mas ela vem saindo lá da raiz ó é esse aqui mesmo tá saindo da raiz mesmo gente esse aqui ó é é é esse aqui é para ser um palmão o preá acabou porque a terra aqui é forte né João é é ele tá destumado aqui só que eu vou dar na esgompa sei vou plantar a outra no meio vou plantar eita palma chegou gente essa palma ela brilha que nem óleo de peroba quando passa não morre não faz pena porque o preá devorou demais palma acabou olha o preá não estragou se ela não andou para ela não vem né é se ela não andou para ela não vem né é se ela não andou para ela não vem né esse aqui depois eu vou vou repantar e estocar ela toda se for daqui uns dias daqui uns meses nós vem aqui de novo para ver como é que ela está é ela vem olhando aí como for você está vendo estou olha aqui Gui olha a ação dela aí é vamos lá na palma doce que eu já estou enjoado de tanta palma tudo está lá tudo está igual ao Baixinho da Poca Baixinho da Poca Baixinho da Poca começou a mostrar a palma minha uma de amanhã todinha ó gente isso aqui não tem orelha de cachorro quando está cheio de carrapato pronto é parecida ó não vou contar não vejam que benção que benção que Deus ó é de lado é na frente é por todo canto eu mandei replantar ela todinha essa aqui já replantada é essa é como é que é João aqui é da palma doce da Miura essa aqui é da Miuzinho está entendendo está entendendo está entendendo isso aqui é boa para criação é que você jogar e deixar a criação comigo já vai bonito os pés né João é aqui foi cortado aqui onde foi cortado aqui ó sim que tem mais aí o João aqui já dá para replantar já dessa né João dá aqui já aqui é a mão de moça aqui é a mão de moça vou mostrar ali é a página é o seguinte é que a gente se descuide a vez uma vez assim e perguntando dessa qualidade mas que a palma tem de vontade porque aqui se você não tiver o gado você tem dinheiro com ela e se tiver o gado vai dar o gado é vai ter leite né João está entendendo o certo é que quem tiver cada um terreninho planta e estrume né é pode botar estrume de jumento de cavalo o que vale é botar né João porque me disseram que estrume de cavalo não presta isso é conversa aí o senhor bota direto me diga aí estrume de cavalo presta ou não presta? é das melhores estrumes que tem é né é é tem estudo aí onde tiver pode botar aí que ela sai boa que cavalo come come soja come milho come tudo aí passa todo mundo pro estrume aqui é a mão de moça aqui é uma pedra comum só que essa pedra comum já não foi cortada essa aqui já foi cortada duas vezes já essa foi cortada duas vezes duas vezes já e essa daí não foi cortada não essa aí tu deixou só por deixar mesmo é deixar aí pra aí você bota uma fruta né é bota uma fruta né agora quando quiser sair na coxunilha tem que vir aqui né tá ir matando é é isso aqui é a mão de moça é vai lá gente olha desculpa porque tá balançando um pouquinho porque eu tô andando com o celular só aí aí vou mostrar aqui as palmas aqui é a mão de moça ó aqui é da miudinha né é essa aqui os cabas tão fazendo piquete pra criar a vaca você sabia disso? é eles botam a vaca ó eles botam a vaca a vaca fica comendo no pé bota um fio de eletricidade aqui daquela energia que é um choquezinho pouco eu sei pra não judiar com o animal só pra ele não passar aí a vaca fica comendo aqui irmão tá na internet ó passou até no globo rural eu sei vai comendo comendo aqui aí quando comer aí depois pula pra lá aí foi os piquetes é se fosse eu fazer um dia fazer um teste isso irmão pronto aqui tá morto mas aqui eu venho aqui uma hora aqui aí diz só que reflete ela todinha é tô mas dá certo se é forte aí não resiste mais e morre pronto pra nós finalizar esse vídeo esse né que nós vamos tirar o leite da vaca como ele já tirou já não dá de tirar aí você me mostra aqui do capim porque o pessoal diz planta o capim mas a região da gente aqui é muito seca de água é a palma não quer tomar água no inverno e segura a água quer falar do capim agora? é porque a gente já falou da palma né é nós vamos tirar aqui isso aqui era um campo de capim ó é um elefante vamos lá pra cá João chega isso é um campo de capim elefante isso aqui é dos meus bichos dava o povo pra gente dá quando chovia saia tava de capim daqui que eu dava o povo é né F4000 dava para o pé se apareciro que não dava de cimento João mas vem de dos anos que chovia dos anos que chovia né dos anos que chovia dá umas caçucadas aí pra ver onde é o capim plantado aí vamos matar a cobra e mostrar o pau vamos lá aí hoje ó o capim morreu com a seca morreu tá entendendo isso aqui eu cultivava quando chovia tinha eu cultivava de seto a inverno nunca faltava capim pra dar as vacas e dar o povo mas sempre tinha um pouquinho de chuva por ano não era? é nos anos que chovia aí de 2012 pra cá não choveu quase é quase dez anos sem água né aí pronto aí perdeu o capim aí perdeu a cimento aí fui dei três milhas de paima no F4000 capim aí plantei de novo aí passei dois anos de quilômetro aí não choveu mais e pronto o capim perdeu você vê que ainda tem capim estourando aqui né aí estou esperando chover de novo agora se eu quiser que eu mandar cortar e plantar ele de novo arrumar e plantar ele de novo todo mundo para adoecer todo morto ainda fica um pouquinho vivo da bucha né é isso aqui é o campo de capim isso aqui dava capim um pouco rimbo saia F4000 dava para o povo farceiro dava para os meus bichos e sobrava e sobrava mas não choveu mais é pegou esses anos sem aí tu vai plantar capim ainda? se chover? se eu quiser vou encher de novo é encher de novo os quatro são se eu quiser aí não tem muito capim né é foi de nada morreu quase todo morreu também? morreu mas tem que buscar aí para plantar a gente tem ali na pateleira ali é é é olha gente para ver esses vídeos se inscreva no canal Dinho Universo e deixe seu like e compartilhe e veja João do Ó e suas palmas e suas cabras e outras coisas é só de cima e para cima não quer poxa olha estreme de animal aqui ó é as palmas tudo doendo aqui com força é estreme de animal é 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 tudo é que arruma de estrume é tudo é que arruma de estrume é tudo é que arruma de estrume é é porque mistura e e toda vez que chove a 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 só não arruma de estrume dessa aqui e espalha no chão aí o trator vai passar por cima corta aí mistura o estrume com a terra e pronto aí a a não ser que seja estrume demais né é que fique em cima da terra que fica estrume demais sobrando né é aqui ó o sistema aqui é assim ou senão você pegar depois que o trator passar por cima você espalhar entendeu entendi depois que o trator passar por cima aí depois você pega o estrume deixa em cima da terra, porque toda hora que chover a água já adustou uma água vai para o pé de planta aí muita gente não entende e esse sereno da noite bate na palma e escorre, né? é sim João, aí aqui foi já da chuva desse ano agora, não é? mas tem que aqui, ele enche o ineditado está seco, e é, né? é, ele é furado ele vaza, se tiver suculento para tampar, ele é João ele vaza é, quando ele trouxe uma da água bonita com o infórdio, mas deixa que não se sustentava só essa loja aqui se sustenta, entendeu? só esse aqui, né? só, só vai para cá, que ele vem andar eu vou ele abre todo o canto aqui entendeu? ó, mas devido estar nesse nível aí João eu digo a tu que é nessas paredes aqui embaixo eu acho, né? eu não sou engenheiro, nem sou pedreiro mas se eu pegar um pedreiro bom e dar uma rebocada aí geral, pegando daí, ó, para ali, ó rebocar essa parede todinha, tu acha o vazamento que pode ser naquele rachão ali, ó ele vai, ele vai eu digo a tu que é para ali ó, o milho já está nascendo, né João? é aí você plantou toda semana, não foi? foi, que está assim nós só milho mesmo? só milho aí no caso aqui, está todo plantado aqui todo plantado, ele e aquele campo lá lá na frente, né? é aqui para aquele campo foi plantado, só que meio de milho só que meio esse e aquele lá sei tu arrumou esse milho aonde, João? não é que eu tenho mais nada e está difícil, não está milho? está está nasci um aí olha, olha a lavourinha aqui, ó todinha nascendo aí eu também plantei um saque e meio plantei um saque e meio de milho, foi João? foi, saque e meio de milho saque e meio é para a gente lutar, né? é, se Deus quiser comer para a manha, né? comer para a manha se Deus quiser Martim ficar bom, para Martim fazer para a manha, né? dá que não tem dá que não tem dá um amigo dá um amigo um saco doido para fazer para a manha gente, João Dô é assim, gente assim, trabalhador mas ele não é esse cabo amarrado, não ele dá para a gente ir mais o cabo os cabos aí, entendeu? é ele não liga com isso, não só quem conhece João Dô, só quem João Dô é o maior projeto que eu tenho é o meu lucro para dar um dia de feijão uma pessoa, dar um uma polmunhada dar dois saque e meio para o cara fazer uma polmunhada se polmunha só de cara com uma polmunha com um café de dois saque e meio para a gente aí é uma polmunhada boa aqui foi quantos saque e meio? desse campo para o outro foi saque e meio sim, desse campo para o outro foi um saque e meio saque e meio de milho que eu perguntei no caso, foi um saque e meio no geral, né? é é mico, força, viu, João? é agora a minha planta que eu acho é na plantadeira mesmo do trator eu vou ver se Deus quiser vou plantar o roçado, vai de Sebastião, meu irmão vou plantar o roçado quando chover vou encontrar e vou ver se o trator me deixa aqui e mirar ô João, que foi o trator que plantou João? foi nardinho, hein? nardinho para quem foi neto meu sim, eu sei sim, mas o nardinho ali de Oliveira, Zé? nardinho ali, rapaz é é de Jardiel é de Jardiel sim, mas o trator é dele é dele, é só dele estou entendendo aí, o pessoal precisando neto plantou o povo precisando para plantar ele, ele planta? planta na hora ele acerta o preço, né? é só procurar, é irmão de Jardiel, é? é é só procurar ele casado com irmão de Jardiel casado com irmão de Jardiel netinho pronto aí, feijão, você plantou? plantei 5 quilos só 5 quilos, não é só de... porque não tem mais quem, não tem quem acaba de trabalhar porque dá trabalho de colher é de colher, eu não tenho tempo é minha luta mais é com luta com bicho com gado, criação o milho é mais fácil, né? corte no inverno eu só vi mais no meio de um mundo é isso aí lutando com criação, com gado ajuntou o meu, ajuntou algum amigo que precisa é, isso aí é aí eu vi aí nada ali importado a eu aí eu não deixo ele no prato porque ele tem a criação dele com um gado, com outro e eu... um ajuda o outro, né Jardiel? um ajuda o outro, né? é, ele me ajuda e ajuda o outro é isso aí eu me levanto tá entendendo? ô João, e esse aqui que já está arado já? é para plantar feijão plantar um campo de feijão e ali, rama de batata no outro reservo lá rama de batata, né? é ô João, mas aqui foi arado no boi, não foi? foi, foi no boi você não está vendo o rastro de trator? é, aqui foi no boi é porque isso que tu diz é o trator, é o trator do pobre aqui tu diz é, o trator de pobre é um boi aí tu diz, né? é, e... então... aqui saquei a maquinha que eu tenho reitava tudo maquinha era? é mais de 70 cac, coitadinho sem poder trabalhar aí agora com esse acidente que eu com ele foi o maquinha? aí pronto aí agora eu tenho que tomar conta também, né? assim... porque ele que tomava conta de roçal era ele é ele quebou o fêmea, não foi? da perna? foi a gente plantava eu curti e vi ele tomava conta está entendendo? eu sei só que agora eu tenho que ser o mais menino aqui é é e ele acostumado a trabalhar parece que deve estar doidinho, hein? foi o único que eu vim trabalhar gostar de trabalhar em agricultura porque ele amanhece e anoitece é, né? é já tu é com cavalo, com vaca, né? é com gato, com tudo e para cultivar cultivar eu gosto mais de cultivar você está mexendo com os animais, né? é é é isso aí, ó gente, para ver esses vídeos se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like, compartilha e vamos ajudar a preta aquela menina que está doente já chega no dia dela, se Deus quiser aqui é o cultivador, né irmão? o cultivador é o trator do pobre é o trator do pobre, né? e o bui é o motor, né? é o bui já vem ali na carroça é o bui já vem para a água aí mal grado é ele aqui deu o resíduo do bui para que a força e para enfiar no chão é, né? é se teu bui tem força demais vamos buscar o que? água, é? é boa, né? beleza? já vamos buscar agora no tanque, né? é Deus mandou água, né? é é Leandro vai encher o baile ali eu vou olhar para ele valeu ving ça é é é então ó pão